Ontem teve show na Liga dos Campeões e o Real Madrid tá de brincadeira. Garantiu vaga em mais uma final. Vai ser a quarta decisão de Champions nos últimos cinco anos. Logo no início da partida, o Bayern abriu o placar com o lateral Kimmich. Não demorou muito para o Real empatar. Marcelo cruzou e Benzema deixou tudo igual. Na volta para o segundo tempo, Benzema mais uma vez. Foi o segundo da equipe merengue. Romes Rodrigues colocou a igualdade no placar de novo. E terminou assim. Real classificado 2, Bayern eliminado também 2. A lista sai hoje e a gente espera que seja o Liverpool do Roberto Firmino. A quarta rodada da Série B começou com quatro jogos na tarde de ontem. O Fortaleza parou o Londrina. Já o Brasil de Pelotas bateu o Figueirense. Vamos ver. No estádio do Café, o Londrina balançou a rede ainda aos dois minutos de jogo com o atacante Alisson Safira. Mas ainda no final do primeiro tempo, o Fortaleza empatou. Diego Jussani passa de cabeça e Gustago completou. Terminou assim. Londrina 1, Fortaleza líder do campeonato, também 1. Saímos satisfeitos com o ponto na bagagem. É importante na Série B é sempre pontuar fora e mais quando encontra jogos difíceis como foi hoje. Mas claro, ficou aquele gostinho de poder ter saído com os três pontos. Agora é trabalhar e temos dez dias aí para trabalhar firme forte, para poder enfrentar o Goiás e manter a sequência positiva, a sequência de sempre pontuar em cada jogo e acho que estamos no caminho correto. No estádio Bento Freitas, o Brasil de Pelotas fez valer o mando de campo e passou pelo Figueirense. O único gol da partida foi marcado por Wellington Júnior. Lazzarone derrubou ele na área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança. Bola para um lado, goleiro para o outro. Terminou assim. Brasil de Pelotas, 1. Figueirense, 0. O Boa Esporte, que é o próximo adversário do CSA no Brasileirão, ainda não venceu no campeonato. A coisa está feia. Ontem a derrota foi para o Juventude. Nos primeiros minutos do jogo, o Boa Esporte quis mostrar quem mandava no território. A primeira boa oportunidade veio aos 20 minutos, em um cruzamento. Daniel Cruz chutou e quase abriu o placar. Outra chance veio seis minutos depois. Kaique aproveitou a sobra de um levantamento, mas a bola foi para fora. Aos 33 minutos, nesta cobrança de falta, Machado chutou forte, mas a bola foi direto para as mãos do goleiro. No fim do primeiro tempo, este lance levantou a torcida. Cristiano bateu cruzado direto nos pés de William Schuster, que mandou a bola para cima da trave. Para que este placar não se repetisse, o Boa Esporte foi para cima logo no início do segundo tempo. Nos primeiros minutos, o time de Varginha atacou, mas a bola bateu na trave. Aos 13 minutos, o Juventude levou o perigo para a defesa do Boa. O primeiro gol veio aos 30 minutos. Neste cruzamento, o zagueiro Rafael Bonfim subiu e marcou de cabeça. 1 a 0 para o Juventude. Mas a alegria durou apenas 2 minutos. Neste lance, Bruno Tubarão chutou de fora da área. Douglas Silva defendeu, mas o William Barbie aproveitou ao rebote e deixou tudo igual no melão. O Juventude foi para cima e, aos 35 minutos, Felipe Matheus recebeu um lançamento e ampliou o placar para os visitantes. Fim de jogo no melão. 2 para o Juventude, 1 para o Boa Esporte. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos mostrar o 3 a 1 para o CSA e também o 3 a 1 do CRB. E, é claro, a opinião do comentarista Emerson Júnior. Fica aí. Estamos de volta e, antes de falar dos clubes alagoanos, vamos conferir como foi a transmissão ontem. Aqui na TV Ponta Verde, o ABC levou a melhor em cima do Santa Cruz. As quartas de final da Copa do Nordeste está pegando fogo. Autoriza o árbitro, bola rolando. Boa sorte, torcedor do ABC. Boa sorte, torcedor do Santa Cruz. Vai ver o ABC, vai para cima do Santa. A tentativa do cruzamento na grande área. Pressiona o ABC, busca o primeiro gol. Inacreditável, Leandrão, camisa nova. Olha ele aí, ó. Quem sabe agora, bola esticada, Leandrão. Invadiu, bate forte. Diago Makowski. Que defesa espetacular. E vem o ABC, bola colocada mais atrás. Na tentativa, vai tentar de longe para fora. Torcedor do Santa vem aí, agora... Ah, não, está de brincadeira. Uma falta dessa. Aí piora mais ainda, né? Vem marcação para cima do Robinho. Ih, lindo lance do Robinho. Invadiu a grande área, perde pênalti. Não houve nada de arbitragem. O equipe do ABC, ele precisa caprichar um pouco mais nessa penúltima bola. Ele, jogadores criativos do meu campo, da equipe do ABC, conseguiu iniciar o comandante do ataque apenas duas vezes. Aí vem a equipe do ABC, o cruzamento na grande área. Agora passou! Passou, Leandrão! E olha a jogada do Vidinho. A bola colocada entre dois marcadores. Cruzou e mergulha de cabeça. Leandrão, para fazer o primeiro gol do ABC em casa. Segundo tempo de muita emoção para você. Torcedor do ABC. Torcedor do Santa. É o Santa. Vai na tentativa com o atacante Robert. Para fazer o giro, para tirar a zaga. Vai sobrar de graça. Nas mãos do Rodrigo. Olha o ABC. Bom momento. Bora para o Leandrão. Na grande área. Tiago Makowski. Parou o Mayilton. Bora para o Vitor. Lindo. Lance na ponta direita. Linha de fundo. Cruzou na grande área. Busca do Robert. Para afastar a zaga do ABC. Respira o ABC. Vai na velocidade. Fabinho. Na ponta esquerda. Vai pintar cruzamento. Buscando o Robert. Insiste o Santa. Busca o gol de empate. De novo. Fabinho. Colocou de lado. A passagem do Vitor. Será que ele levanta? Vai cruzar na grande área. Para afastar o Anderson Pedra. Pressão da equipe. Para pintar um golaço do Santa Cruz. Para fora. Para fora. No frasqueirão. Vitória do ABC. Gol de Leandrão. No primeiro tempo. Aos 38 minutos. ABC 1. Santa Cruz 0. E quem está aqui ao meu lado. Como todos os dias. Comentarista Emerson Júnior. Fala um pouco. A sua análise desse jogo. ABC e Santa Cruz. Boa tarde Rafa. Os amigos de casa. O time do ABC fez um bom primeiro tempo. E debriou na marcha. Tirou o pé do acelerador na segunda etapa. Para o time do Santa Cruz. Criou algumas oportunidades. Merecia inclusive até empatar o jogo. Mas acabou vacilando. O placar foi sustentado. Na entrada do técnico PC Guzmão. Deu até uma nova feição. O time do Santa Cruz. Que já tinha feito o jogo contra o ABC no Recife. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E não se ouve bem. Ontem até que evoluiu. A gente chacou muito isso na transmissão. Que o técnico novo. Comandante do Santa Cruz. Procurou recuperar a consistência defensiva. Que o time do Santa Cruz até tinha. No início do comando do técnico Júnior Rocha. Na prática. Isso surtiu pouco efeito. No que se refere ao fator ofensivo. Agora tem a classificação. Continuou em aberto. Com a zero na vantagem para ninguém. Ele vai jogar em casa. Mas lembrando que pelo Campeonato Brasileiro. Ele não conseguiu vencer o ABC. Jogando no Recife. O ABC tem muita dificuldade. De pontuar fora de casa. Então todos esses aspectos. Ressaltam a importância dessa segunda partida. Lembrando que passando dessa fase. O Santa Cruz está precisando de dinheiro. Vai colocar muita grana no bolso. Então vale muita coisa. Vale mais até do que essa primeira fase. Do Campeonato Brasileiro da Série C. Que dá para poupar um ou outro jogador. Em determinada partida. Para esse jogo contra o ABC na volta. O Santa Cruz precisa ir com carga máxima. E força total. Você acha que o técnico Júnior Rocha. Que está no CRB agora. Era do Santa Cruz. Fez falta para o Santa Cruz nessa partida? Olha. O trabalho foi interrompido. O Júnior Rocha. Ele tem o perfil de treinador ofensivo. E vai de encontro com a metodologia do PC Guzmão. O PC Guzmão. Ele é um treinador. Que as suas equipes jogam mais de forma reativa. E ontem já foi claro isso. Quando ele começou o jogo com três volantes. Inclusive com muita dificuldade para a saída de bola. Foi observado ontem isso no jogo. Agora. A partir do momento que se interrompe um trabalho. Precisa se começar de algum ponto. E talvez o Santa Cruz esteja atrás. Em vantagens competitivas. Inclusive em comparação com o ABC. Por conta disso. O CRB entrou em campo. Para disputar o jogo da vida. Na Copa do Nordeste 2019. Calendário maluco, né? Mas apesar disso tudo. Deu certo para o galo. CRB e Campinense entraram em campo. Com um único objetivo. Ganhar na fase de grupos. Da Copa do Nordeste de 2019. O jogo começou bem disputado. Neste lance, quase que o William Santana leva a pior. E quem chegou primeiro foi o CRB. Diego Matheus recebeu na intermediária, mas chutou para longe. O galo quase abriu o placar com o Edson Borges. O zagueiro subiu e acertou o travessão do goleiro Jefferson. Na cobrança do tiro de canto, Ratinho jogou na própria área. Denilson tentou afastar e mandou contra o próprio gol. Infelicidade para ele e alegria para a nação regatiana. CRB 1 a 0. O Campinense quase que empata com Alex Muricy. A raposa subiu mais ao ataque. Danilo Bala chutou e a bola foi longe do gol. O CRB chegou mais uma vez de bola parada. Ratinho tentou surpreender o arqueiro do time paraibano. No fim do primeiro tempo, foi a vez do lateral Diego tentar. E a bola passou perto. O CRB voltou do intervalo disposto a ampliar o marcador. Ratinho passou para a pinga, que tentou duas vezes, mas quem fez foi ele. O artilheiro do galo, Neto Baiano, 2 a 0. E o time paraibano continuava chutando de fora da área. O CRB estava garantindo a vaga no nordestão da próxima temporada. Então, a cada chute, era festa nas arquibancadas. Mas a festa foi interrompida, quando a defesa regatiana fez esta lambança. Edson Borges impediu o gol de Tarcísio, mas no rebote, Marcinho estufou as redes. O galo subiu para fazer o terceiro gol, que aconteceu novamente de bola parada. Edson Borges foi no alto e cabeceou, como diz o manual, para baixo. Sem chances para Jefferson. O campinense foi para cima e deixou espaços para o CRB contra-atacar. Juninho Potiguar avançou e chutou. A bola caprichosamente bateu na trave, mas não entrou. Fim de jogo no Rei Pelé. CRB classificado para o nordestão 2019. 3, campinense eliminado 1. Gostei, principalmente da atitude dos atletas. Nós tivemos mais coragem, se impomos mais na marcação. Agora, a realidade do futebol é o seguinte, não tem como fazer uma marcação pressão 90 minutos. Não existe equipe nenhuma no mundo que consiga fazer isso. Hoje, defensivamente, eu saí mais satisfeito que nos outros jogos. Emerson, o CRB passou. Mas foi daquele jeito, quase a partida vai para os pênaltis. Olha, ontem, Rafa, nesse jogo do CRB contra o time do Campinense, e eu até falei isso na emissora de Ragantz, você precisaria, o torcedor do CRB precisa desprezar a performance. O CRB precisava ontem, acima de tudo, ter resultado. Que era garantir a classificação para a Copa Nordeste pelo aspecto financeiro. Eu venho dizendo repetidas vezes que no planejamento financeiro de qualquer equipe do Nordeste está a cota de participação nessa competição. E o CRB vai para o sétimo ano consecutivo que participa desse campeonato. É um campeonato que financeiramente é muito lucrativo para a equipe. Você tira como demonstração e comparação esse ano. O CRB entrou com cota de participação, passou da primeira fase, já colocou mais dinheiro no bolso. E tem essa disputa agora em dois confrontos com o Ceará, que se passar, fatura outra bolada de dinheiro. É uma competição muito lucrativa. Então, o CRB precisaria participar. E por isso que eu li que você precisa desprezar a performance. O que valia ontem era o resultado. E o torcedor até na saída do time, mesmo com a classificação, você via muita revolta do torcedor, xingando, que o CRB não fez um bom jogo. Isso é uma situação. O resultado. Agora, se você for comparar a performance, me chamou a atenção na entrevista coletiva do técnico do CRB, quando ele foi questionado se o CRB necessitaria de um meia, de um camisa 10. Inclusive, eu tinha feito essa pergunta contra o Vila Nova, e ele saiu pela tangente. E ontem, mais uma vez, ele voltou a afirmar que esse camisa 10 é o Tinga, não é o Tinga. A partir do momento que o treinador do CRB faz uma afirmação dessa, ele chama para ele a responsabilidade que não é dele. Não que ele tenha chegado há pouco tempo, mas eu falo no quesito contratação. Está muito claro que o CRB necessita de um meia. E do formato que ele joga, que é no 4-1, 4-1, precisa ter um meia cabeça pensante, um meia clássico. Um meia para municiar o jogador de ataque, e o CRB falta isso. Não é o Tinga. Não é o Edson Ratinho. Quem, teoricamente, teria que fazer isso era o Rafael Bastos, que está mal. Já mostrou que não está dando conta do recado. O William Santana se jogava um pouco mais atrás. Se tentou, o Mazola tentou fazer isso com o Leilson no Campeonato Alagoano, e não surgiu efeito. Então, está claro que no elenco do CRB não tem. E a diretoria do CRB tem ciência disso, porque a partir do momento que a diretoria tentou contratar o Alam Mineiro, acertou tudo com o Alam Mineiro, e o jogador preferiu ir para o Vila Nova, ela deu uma demonstração que também entende que precisa ter esse jogador. Aí chega o treinador agora, que fala que é o Tinga. Não é o Tinga. O Tinga está mais para o segundo, terceiro, volante, que sai com qualidade. Mas ele não tem a característica de municiar os jogadores de ataque. O CRB tem muita dificuldade para propor o jogo. Está muito latente. Quem joga nesse esquema que o Junior Rocha quer jogar, precisa municiar os jogadores de frente toda hora. Ele não tem. Agora, se a diretoria está encontrando dificuldade para contratar, se os bons jogadores estão empregados para contratar, aí são outros 500. Aí é com eles, mas a culpa não é do treinador. Não é dele. Porque se ele faz essa afirmação que o camisa 10 é o Tinga, que o meio é a clássica é o Tinga, ele está dizendo, não precisa contratar porque já tem um cara aqui. E não é. Torcedor do CRB tem ciência disso, que não é. Porque uma coisa você fala antes do jogo, ele falou, eu estou me atendo, o que o treinador do CRB falou na entrevista coletiva. Repito o que eu falei agora há pouco, o importante de ontem era o resultado e ele veio. E precisa comemorar? Precisa. Mas você não pode fechar os jogos para a sequência da competição, inclusive para o Campeonato Brasileiro, que o CRB jogou 3x2 e perdeu as 3x3. Se o cara fala, se o treinador fala antes de começar o jogo, o que ele falou depois, que é que o Tinga falou que prefere jogar por dentro, que ele vai investir no jogador, vai apostar nele, tudo isso ele poderia falar antes do jogo. Ele não poderia falar depois, porque na prática não surtiu efeito. E depois do jogo, quando ele falou que esse jogador seria o Tinga, ele até disse que o Tinga não fez nenhum jogo. Então como é que você vai depositar a sua confiança de homem da criação de um jogador, que ele não foi bem ontem, não foi bem com o Fortaleza, não foi bem com o Vila Nova, e nos 3 jogos ele jogou nessa função. Já são 3 jogos que ele atuou nisso, e não surtiu efeito. Então não dá para o treinador do CRB falar isso depois do jogo, se o jogo foi jogado, já passou, é produto final, ponto. Sim, é verdade. Ele deveria falar antes, se ele teria essa posta. Mas depois do jogo passado, aí vai de novo sexta-feira, contra o Atlético do Guiaz, e ele vai jogar nessa mesma função. Aí não vai surtir efeito, ele vai dizer o quê? Que não acredita mais no jogador, que não confia mais nele para fazer essa função. Aí é que o problema é dele. Mas o Junior Rocha, ele faltou habilidade, ele não poderia ter falado aquilo, até porque, repito, a responsabilidade de contratação não é dele. E a partir do momento que a diretoria iniciou o trabalho com o Alam Mineiro, com a contratação, com o Alípio também, e não fechou, ele está dizendo, não, precisa de um meia. E não é o treinador chegar agora e falar que não precisa. É, Emerson, e o CSA, hein? Os caras não param. É três pontos atrás de três pontos. Ontem foi a vez de o Didira brilhar. E ainda teve golaço contra do Crisci Roma. Se liga aí. Quem abriu o placar foi o Azulão. Didira de fora da área soltou um foguete sem chances para o goleiro Luiz. O Niltio deu um traço para cima do Leão. A bola para o Didira, bateu para o gol. Passou! Passou! Passou o Didira! Passou! Passou do CSA! Didira! Gol! CSA! A terra é azul! CSA! Elvis cobrou o escanteio, Sandro cabeceou e Edinho colocou a mão na bola. Pênalti! Na cobrança, João Paulo bateu forte, Cajuru ainda toca nela, mas não o suficiente para impedir o empate do Crisci Roma. O zagueiro Nino tentou cortar e mudou para as próprias redes. 2 a 1. O meia de Didira recebeu livre na direita e na saída de Luiz deu um toque por cima. É do ataque mais poderoso! O ataque mais respeitado! O ataque mais sem medo! O ataque mais sem medo! O Niltinho lançou para a Didira! A zaga do Crisci Roma estava toda aberta! Aí o Didira cara a cara! Ele, o Luiz! Ele, o Luiz! Ele, o Luiz! O Didira deu uma cobertura linda, linda! O gol mais bonito da Série B! Soubemos sofrer com a pressão do Crisci Roma, mas isso aí, quem está de parabéns são os meninos, a entrega deles, o dia a dia, cara, o treinamento do dia a dia. Então, todo o mérito é do jogador. A gente treina a performance, né? E quem faz o resultado são os jogadores. Quando é positivo, o mérito é todo deles. Emerson, vou ficar devendo para você e para o pessoal de casa o comentário do CSA, mas amanhã a gente tem um programa inteiro para comentar sobre isso. E a gente volta amanhã, hein, galera? Falou? Vamos embora, Emerson! Tchau, tchau!